Acabou o vídeo ainda não, a gente vai indo para Best Pro Shop, talvez para o Walmart, talvez para o Dollar Tree, não sei. Você chegou ao seu destino. Chegamos no tão esperado Best Pro Shop, eu não estava empolgado para vir aqui nessa loja. A gente já veio, mas eles eram muito pequenos, olha esse carro, gente, olha isso, que lindo. A gente veio, mas vocês eram muito pequenos, né, filho? Aham. Já viram vídeos de uns youtubers, né? Ai, que legal. Chegamos. É jacaré. Vamos devagar, vamos olhando tudo junto, tá? Porque é bem grande a loja. Olha, aqui, ó, tipo, pode entrar, filho, pode entrar. Gente, que loja linda. Ai, vai mesmo. Deixa eu ver. De verdade? Tem que andar com a blusa de frio, viu? Não, acredito. Ah, embalsamado. Olha. Nossa, tadinhos, agora eu não senti frio. Aqui tem ar-condicionado. Bem? Olha lá o barco, ó. Que legal. Olha aqui em cima. Tadinho, tá com frio, molhou na chuva, né? Filha que tem ar-condicionado. Vamos lá. Olha os bonés. Quanto? Gente, R$ 5,99. R$ 5,99. Eu acho. Acho. Não sei. Tá vendo? Ou isso, um dia ou hoje, eu vou comprar uma só e esgarro de fissão. Hum, vamos ver. Tá tremendo, né, filho? De frio. Eu tô com frio. Os óculos. Olha lá em cima. Essa loja é bem grande, hein? Olha aqui. Ui. R$ 24,98. Quanto? R$ 200 e um pouco da hora. R$ 284. Nossa. Lindo, hein? Tem um espelho ali pra você ver, ó. Lindo. Tem roupas. Marca de patinha. De, eu acho que é de macaquinha. Macaquinha. Olha, tem as velas perfumadas. Deixa eu colocar isso aqui. Ela é perfumada. R$ 17,99. Ai, que cara que é bonita. Aqui, ó. Mais potencial. Hã? Pesada? Pesada. Ah, pesa. Ó. Mãe, mãe. Mãe. R$ 7,99. Oi, amor. O que é isso? Tô brincando. Isso aqui é pra colocar na geladeira também. Ah, imã de geladeira. É, isso aqui é de geladeira. Mas não é artificial. Não, né? É artificial. Tem uns imãs, é. R$ 4,99. Bonito, né? Os imãs. Olha, tem as placas também. Muito bem, gente. Essa loja. Mas vai esquentar, filha. Vai parar de molhar, Gerson. Olha o chifre. Que é a cor de enfeite isso aqui. Não, acho que não. Acho que não. R$ 17,99. Mas é bonito. Lindo. É os abajur. Lindas almofadas. As cobertas. Quanto é isso? R$ 14,99. R$ 14,99. Olha o camaleão. Camaleão também, ó. Camaleão. Lindo, filho. Os brinquedos também, ó. Binóculo. R$ 12,99. Ai, que legal. Será que dá pra enxergar bem? Não sei. R$ 6,36. É. Sim. Olha, de pegar inseto. R$ 12,99. Olha. Pai, pai. R$ 19,99. O que é isso? É tipo uma arma, tá vendo? Que pega aqui, porque tem uma sensação de uma arma aqui, ó. Que pega aqui. Eu vou devagar, mas não só. Vai devagar. Ah, deixa eu ver. Faz de novo. Abra a tampinha. Ele faz. Ah. Uma rolha. Tipo assim. Que legal. O que é a arminha? Ah, de dardinho. Brinquedo, né? R$ 29,99. Que legal. Olha aquelas caixas lá em cima. O que é, Enzo? Olha, é a arminha. Ah. Tem uma foto do Enzo com isso aqui, ó. Põe de novo, Enzo, pra eu relembrar. De guaxine tem. Tem. R$ 9,99. Põe de novo, Enzo, pra eu relembrar. Ó, xerife. Nossa, bonito. Xerife, ó. Vamos ver se acha seu nome aqui, Dereck? Será que nem? Vem aqui, meu xerife. Vamos ver. Vem aqui, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Uou, xerife. Ih-ha. Ih-ha. Uau. Uou. Será que tem Enzo? Xerife, Enzo? Ó, gente. Tony, Benjamin. Isso aqui não é perigoso. Isso aqui é airsoft, tá? Airsoft. Ah, é airsoft, não. É a airsoft pra lá. Ah, é a airsoft pra lá. É. Ó, que legal. Legal. Ó, carrega assim, ó. Você viu aqui, ó? De xerifes, ó. David, sem nome, ó. Sem nome. Ó, Nathan. Aí, ó, Nathan. Olha essa. Xerife Nathan tem. Vamos ver se tem o Thales. Aqui, ó, Nathan, ó. Xerife Nathan. Vamos ver. É difícil achar os nomes aqui. Nathan, né? Nathan. Charles. David. Brian. Não aparece meu nome não, porque meu nome é difícil, né? Daniel. Ó, tem Daniel. 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 Ó, quanto a arminha? Não. Nossa, Isaac. Ó, que legal, mãe. Jordan, Kevin. Ó, gente, gente. Olha só, Odora, vai. Ah. Ó, por aí. Ó. Ó. Legal, né? Legal. É, não tem outros nomes, não. Não tem. Ô, Enzo, coloca isso aqui de novo, filho, pra eu ver. Ah, filho, você era tão pequeno quando você pôs isso. Deixa eu ver. Vai ter que pôr também. Deixa eu ver, mamãe. Olha que vira do lado, pra mamãe ver. Pai. É Guaxini, né? Que fala? Dereck, vem pôr isso aqui pra mamãe ver também. Dereck. É isso, meu. Põe neném. Põe aí, Dereck. Deixa eu ver. Olha, mamãe. Ó. Que legal. Deu uma grande, mas é pra pôr tipo um tapete, né? Que legal. Vira atrás pra eu ver. Aqui, quanto que é isso aqui? Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha. Peraí, quanto que é? 19,99. Lembrando que o dólar, quando a gente comprou, tava 5,48, né? Não já achou agora, hein? Aqui, olha. É coisinha de correio? Pra ser pra pôr cartinha, não é? Acho que é. Pôr carta. Que legal. Olha que lindo isso aqui. Hum, bonita. Os livros. Olha o facato aqui do vídeo. É Daniel Boone. Acho que é até o vídeo inteiro. É Daniel Boone. Que que é isso? Era um lugar. Nossa. Daniel Boone é um personagem. Um Boone. Olha que bonita é essa. 36,99. Bonita. Gostei. Eles colocam muito detalhes, olha. Em todos os lugares tem detalhes. Olha as bolsas. 89. 89. Olha que de frio. Nossa, gostosa, hein? Bem quentinha. De 100, tá por 69,99. As blusas. Ó, Clears. A gente gosta de placa assim, ó, gente. Clears. É a parte boa. É promoção. Promoção da promoção. Vamos ver. Onde tá? 18,97. Legal, né? Um peixão. Pesquei um peixão. Um peixão. Olha o filho. Parece que você pegou um peixão mesmo. Que legal. Pega um enzo pra você. Fica aí, como se você tivesse pescado um peixe. Vamos ver. Olha, enzo. Vira pra cá pra vocês dois. Segura assim, ó. Como se estivesse segurando aqui embaixo da boca deles, ó. Peguei um. Isso, olha lá. Igual o enzo. Vira de lado, enzo. O peixe. Quem falou que não pesca? Quem falou que não pesca? São as partes de peças pra barco, pra lancha. Acessórios, ó. Olha quanta coisa. Acho que tem bastante coisa aqui. Por que que eles se empolgaram lá? Vamos ver. Ó a bateria. O que é? É negócio de barco. Ah, de detectar coisa de peixe? É isso? É. Pra detectar peixe. Olha, como que é? Que legal. Eu nunca tinha visto. Eu acho que parece... Acho que não só peixe. Eu acho que é pra ver também se embaixo tem tipo... Parece um GPS de caramba. Isso. Se tem alguma coisa embaixo, né? Ó os três. Olha, motor de barco. Muito legal. O que é? Ah, você só tinha um ano e oito meses quando você veio. Nossa. Acho que é uma oficina. Ó o manual deles. De vender mesmo. É de vender. É, de vender. Olha, amor. O manual deles aqui, ó. De pés. Legal. Os barcos ali. Muito massa. Muito legal. Muito legal. Aqui, ó. O negócio de caramba. Era assim que vocês imaginavam a loja? Não. Não? Não. Calma, nós nem chegamos na parte legal lá. Nós vamos chegar aí. Das varas, né? As varas. Os poés é muito legal. Ó os remos. Aqui, ó. Banco pra... Banco pra pôr nos barcos, né? De pés. Vamos ver um banco aqui, ó. R$109,99. Pé de pato. Pé de pato. Olha aqui, ó. Olha aqui, salva a vida. Vamos ver um salva a vida. R$11,99? Mas só a frente. Só de pôr no pescoço. É pequeno, né? Tem uns maiores. Mas R$11,99. E isso aqui, ó. O que é? Isso aqui, ó. Streaming. Coleta de chuva, deve ser. Coleta de chuva? O que é? R$24,99. Ah, não sei. Não, gente. Eu acho que isso daqui... Aí, tem no internet, consegue pôr no Google. Eu sei que quer não. Não sei não. Google Tradutor. Vamos ver. Fala. Âncora de... Âncora de drift. Ah, é uma âncora. É pra parar de alguma coisa. Agora o quê? Vamos ver. É, uma âncora de drift. Tá aí, gente. Estamos falando. Hum, eu quero ler junto aí. Ah, esse negócio é chato também. Vamos ver se dá pra ver atrás. É a âncora, né? É a parte de mergulho. Tem um traje de mergulho aqui. Traje de mergulho. Vários. Tem de várias cores. Gostou desse chapéuzinho, é? Não sei. Eu vou ficar com ele até o final do vídeo. O tempo que você vai ficar na loja, você vai ficar com ele? Ah, do vídeo. Final do vídeo. Do vídeo você troca? Ficar no final da 15. Entendi. Depois que a gente sai da sua loja, aí eu tiro, né? Você tira. Eu não vou comprar. Tá bom. Ó os coletes. Vamos ver um colete aqui, ó. Esse colete. Vamos ver. Olha que bonito esse verde. Benito, né? Esse verde. Vamos ver se a gente acha o preço. Aqui, ó. O próprio dos Estados Unidos. Olha só. Trinta e nove. Ó que bonito esse aqui. Trinta e nove, nove, nove. Um colete. Qual, filho? Esse daqui? Ah, é dos Estados Unidos. Do Estados Unidos. Ele tem colete. Do quê? Um colete. Ah. 70 dólares. 70 dólares? Será, né? Tem aqui dentro vários coletes. Ah, eu acho que é uns três coletes, ó. Três ou quatro coletes. Não é? Acho que é isso. As boias. 16,99. Esse aqui, ó. 49,99. Óculos de mergulho? Óculos de mergulho? Aqueles 4,99. 44,99, né? Ah, tem um aqui. É só de 24,99. Escolete. Olha a chuva lá fora. Eu não sei se é isso que eu tô pensando, mas eu tô achando que isso daqui é um negócio de mergulhador. Não sei. Mas não sei. Não, não é não. Diferente. Não é não. É que tá tampado, ó. Não é? É. Não sei se tem como tirar isso daqui. Não sei. Olha a chuva. Olha que gostoso. Aqui tem um lugar pra sentar ali atrás, ó. Olha que bonito. Gostoso, hein? Colômbia? É. De 100 por 69. Olha que bonito esses cinza. Tem zíper. Ai, aqui atrás. Que legal. Um remo. Aqui dá pra ver melhor. Vamos ver aqui fora. Olha aqui. Vem calma. Oi, filha. Eu já estava com o pessoal. Nossa. Aqui, uma coisa muito legal. Tem um barco transparente. Nossa. E aí, na hora que você tá dando, tá. Ai, você precisa sair, sei lá, enxergar, sei lá. Ai, mas... Tá passando, tá. Aí você já sabe. Um alerte. Um alerte. Ou um peixe vai passar aí, você vai sentar pra sair, entendeu? Ai, que medo. Eu tenho medo. Acho que eu fico com medo. Vamos ver. Ai, explorer. De explorar, eu acho, né? Aí já acabou melhor. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante? Nós vamos ver. Tem bastante. Tem bastante. Ah, clears, gente. Olha aí. Clears. Olha que gostoso. 26, 97, 25, esse aqui. 25? Esse aqui. Esse também tá 25. 50. Esse aqui já é lindo. 25. É, tipo um brinco. Tem mais clearance, ó. Será que é de piscina? Quanto? Olha que fio. Quanto? Que fio do fogo. Vamos ver. É, fator 50. 40. 36. Olha essa decoração aqui, ó. Olha lá essa. Tem um peixão desse tamanho ali. Tem filho? Nossa. Acho que ele só tá empalhado, esse peixão. Não, esse é pintura mesmo, é. É só pintar. Que lixo o peixe desse tamanho? Ah, aqui é um... Será que tem pra cima? Existe um peixe desse tamanho? Tem loja pra cima? Acho que não. É duas lojas. É pra cima também? Olha! Oi, gente. É sério? Que bonita. Que barra. Olha que barra diferente. E olha que bonita. Aqui, vocês viram? Sim. Vocês viram essa parte? Olha essa cachoeira de emas. Cachoeira de emas. Eu vou chamar ela de cachoeira de emas. Cachoeira de emas. Olha que bonita. Cachoeira de emas. Tem peixe aqui? Cachoeira de emas. Olha que bonita. Olha que bonita. Que peixe é esse? Que garoto. Olha que lindo. Olha que lindo. Você viu que o pessoal que vocês vêm esse tamanho? No ave. Que lindo. Eu nunca vi o peixe do tamanho. É uma foto de um. Vamos tirar uma foto aqui. Que lindo. Filho. Que bonito. Muito lindo. E diferente. Eu nunca tive esse peixe. Muito bonito, né? É. Olha lá o ninho, ó. Eles mostram o ninho. Olha o elevador. Ai, tem loja lá em cima mesmo, ó. Olha que legal esse elevador. Olha dentro dele. Parece que tem umas baleias pintadas. Nossa, gente. É maravilhosa a sua loja jacaré. Nossa, os meninos estavam muito ansiosos pra vir nessa loja. Olha a raposinha olhando. Aqui, ó. A raposinha olhando os patos voando. Que legal. A cara dela. Só de olho. Vamos tirar foto aqui? Olha o papai. Tirando, registrando. Como tá a saber? Verdade. Não, mas você vendo pela TV. Você não viu vídeos daqui? Não. Vocês não assistiram vídeos? Já. Você achou que era assim olhando pelo vídeo? Não. É melhor aqui ou pelo vídeo? Melhor aqui, né? Melhor. Vale muito mais a pena. Hoje é o papai. Não sei se ele tá empalhado ou é arco. É. Ele é. Empalhado? Olha aqui, ó. Os elevadores. Legal. E é tudo empalhado. Viu, gente? Tudo? Tudo empalhado. Tudo empalhado. Ó, que linda. Quarenta? Quarenta? Gostei. Você tá falando de palhado? Oi, amor. Fala com o palhado, gente. Ó, com o símbolo dos Estados Unidos. Fala, amor. Fala com o palhado. Eu penso que ele tá parado. Parado. Fala. Fala com o palhado. Olha o tamanho do olho dele. É gigante, né? Muito grande. O que é que ele tá parado aí? Ah, tá esperando alguma coisa. Depois nós vamos subir, hein? Ó, lá em cima tem um monte de coisa. Olha isso. O meu pai vai escolar tudo aqui embaixo e depois nós vamos lá pra cima. Tudo. Que é muito legal. Muito? Tem queimar aqui. Você vê isso daqui. É muito... É giga enorme, tá? Quase nem cabe na câmera. Né? É, não cabe. Tá muito grande esse lugar aqui. Bonito, amor. Tem um monte de... Olha. Tem um monte, né? Olha que gostosa é essa. É empalhado também. É. Linda vermelha também. Uma vermelha. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se eu foco. 60 dólares. Mas gostosa a malha, hein? Esse vídeo vai ficar enorme, gente. Mas aqui vale muito a pena. E eu quero gravar cada detalhe aqui. Nossa, mas nós não temos moeda. Deixa eu mostrar. O pai, não tem como trocar lá. Troca lá. É, a gente troca. Isso aqui, gente, é muito legal. A gente já fez... É, a gente vai ter que trocar. É, a gente vai ter que trocar. Ó. É 51 cents. É isso? É. Você coloca 50 cents. 50 e 1, né? Aí os 50 eles seguram com o de 1. Eles fazem uma dessa figurinha. Eu acho que é isso. Não, eles fazem uma moeda, né? Não é? Igual lá no Disney. Não é? Eu nunca sou de 1, né? Achei que era isso? Eu acho que era do Best of the Year. Ó. Ou essa, né? Vamos ver. Vamos entender, então. Eu achei que era... Você colocava 51, aí eles seguram 50 centavos e com a de 1 eles fazem o desenho impresso. Ó, gente, gente, também tem isso aqui na Disney. 25 centavos, mais 25 centavos, mais 50 centavos, mais 1 centavos, mais 51 centavos. Não tem troco. Não, filho, é isso que eu tô falando. Ó, você coloca 25, 25 e 1. O 25 e o 25 eles seguram na máquina pra eles. E o 1 é o que faz a moeda, o impresso. Aí você gira aqui e cai aqui. E cai aqui. E cai aqui. E cai aqui. Best of the Shop, você quer? Pronto, para aí. Aí você para aí. Tá. Ok, você tem que enfiar a moeda, né? Ah, enfia a moeda? Sim, só que a gente vai trocar lá. Aí enfia a moeda, aí você empurra. E aí você gira aquela massa. Você tem que colocar duas moedas de 25 e 1 de 1 centavos. Tá. 1 dime. As de 25 a gente vai ficar pra eles e a de 1. É o que eu expliquei, é? É. É. Vamos fazer aqui a nossa moedinha, né? Agora aqui então tá as moedinhas de 25, 25 e 1. Essa de 1 que vai fazer impresso. Mostra como que é de 1, filho. Ó, ela vai amassar e vai sair o símbolo do que a gente vai escolher. Qual que a gente vai escolher agora? Eu já mostrei ela no meu bico. Eu já mostrei ela no meu bico. Eu já mostrei ela no meu bico. Então, best? Best pro shop. Como que faz? Vamos ver. Eu já mostrei essa moeda no meu canal. Já mostrou, né? Já. A fatinha dela. Vamos ver. Já escolheu antes? Escolheu qual você vai pôr? Já. Vamos ver. Ah lá, já tá. Tá vendo, ó? Então, gira. Não, então. Eu posso apertar aqui? Ah, já mudou. Espera aí, não. Espera, espera. Eu quero apertar ali. Ele acabou girando. Eu quero apertar. Ele não precisa apertar. Você gira. Eu me esqueci, porque eu vou correr. Você tá girando aí. Ele vai arrumar de novo. Calma aí, gente. Tem muita empolgação. Criançada. Espera aí. Ele quer... Dere que ele quer empurrar. Fili, você vai fazer tudo no seu, amor. Vamos ver. Faleu primeiro. A moedinha vai cair ali. Vai ver. Hoje eu vou pegar primeiro, então. Presta atenção na moeda caindo. Moedinha... Ah, tá prensando. Tá prensando. Oito vezes. Oito vezes. Ai, caiu. Deixa eu ver. Uau! Vai fazer também, amor. Vamos ver. Deixa eu ver. Você consegue mais um dime lá, vai. Olha, que legal. Amassou moedinha de um centavo. É só de um centavo? É. Os outros ficam lá pra eles. Então, Dere. Mais um. Vai com calma, pra não errar. Espera aí. Cadê a moeda grande? Escolhe qual você quer primeiro. Cadê a moeda grande? É esse daqui mesmo. Então, você tem que arrumar certinho. Não, arruma certo. Arruma a seta certinho. Volta, vai. Volta lá. Volta. Aí, parou. Só na seta. O jacaré... Bota as duas grandes aqui primeiro. Tá bom. Tá bom. Agora foi. Agora foi. Ó, tem uma hora que a moeda entra, tá vendo? Não sei onde que tá o negócio da moeda. Tá aqui, ó. Viu? Viu? Deixa eu ver. É, tá meio defeito, mãe. Tá pra fazer outro. Que legal. Muito legal. Dê esse tamanho aqui. O que você viu, Dereck? Peixe jacaré. Meu Deus. Peixe jacaré. É um peixe com uma boca de jacaré, entendeu? Primeira vez na minha vida ver aqui. Gente, é enorme. Tá meio embaçado aqui. Mas ele tá muito grande. Ó, são dois vidros, ó. Esse é o peixe jacaré que eu falei. Esse fica gigante. Fica gigante. O vidro já tá do tamanho. É? No banco tirar a foto? Eu tô aqui na minha rede. Ah, que legal. Eu tô ali pra lá dentro. Que legal. Esse é o peixe adolescente. Esse é o peixe adolescente. Esse é o peixe dele no chão. Olha. O que é isso? O peixe dele. É? É um fóssil do coiso? Olha esse dourado, Dereck. 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 Gente, olha aqui. Meu Deus. É muito grande, Dereck. Se a gente for feito pra pegar um desse, é muito difícil. Principalmente aquele carinha ali. Aquele carinha ali, né? É muito forte. Se você tentar pegar um desse, ele arrebenta a sua linha. Tão forte que ele é. Só se você tiver uma linha forte. Tá clear? Clear. 20 dólares, essa bermuda, ó. Eu... Olha quando a gente for embora, a gente vai passar lá, de repente, tem uma outra. É. Olha o javali. Javali. Olha o jacaré comendo peixe. Olha lá em cima, tem mais. Tem empalhado, tá, gente? Tudo empalhado. É muito legal a foto que ele faz. Quem tá querendo ver vara? Eu. Eu. Eu quero ver de mais uma. Vamos lá. A última. Ah. E eu acolhe a tal. É. Olha essas aqui. 17 dólares. 17? 17,99. Amor, olha aqui. Mas o que que vara é essa que eu não tô entendendo? 17,99? 19,99? Ai, isso deu que cão. É fácil de comprar nenhuma dessas aqui. É bem pequenininha. Olha, essa é de alta, sério. Se ele quer uma varia dessa, é pequena pra levar. Aham. É pequenininha, né? É. Pra levar pra outro lugar também. Ué, essa aqui é boa, ó. Olha que legal, gente. Uma bulinete. Boa, tá? Ela é boa. Ela é forte, resistente pra criança. Feita pra criança, tá? E ela é, assim, muito boa, tá? É muito molinha de um negócio de molinete. Seria um ótimo vendedor. Como tá aí na internet? Fala super bem sobre o produto, né? Daqui a pouquinho vai vender um monte dessa varinha aí, ó. Já vem com a linha, você faz aqui assim, ó. Pronto. Será que é pra criança? Não entendemos, gente. Traduz aí, quem sabe, pra nós. É, na verdade, a gente tem um Google Tradutor, né? Ó, muito boa. Olha que diferente, colorida, né? Ó, vai delícia. 179. Gente, gente. Devagar, pra lembrar nós as linhas aí. Delícia. Quanto? 5,9. 5,9? Quanto é? 4,4. Olha que levinha. Muito leve, hein? 44 dólares. 44 dólares. Dá pra comprar alguma coisa. Dá pra comprar. Mas como é que vai levar isso? É verdade. É. Eu acho que ela dobra. Ela desmanta. Ó, tem 29. Isso que é artificial. Perfeito. Perfeito pra usar. Perfeito. 5,9. 5,9. Isso que é muito boa pra usar. Tá entendendo? Boa pra usar pra rio. Olha que linda é essa. Uhum. Peixinhos artificiais. 4,99. A gente tem que lembrar que é esse valor. Mas aí, a hora que a gente chega no caixa, a gente paga mais 7%, que é o imposto aqui de Miami. Kit. Não tem 5, né? Deixa eu ver. Um kit? Deixa eu ver. Mas como que dobra isso aí? Tem que dobrar. Aqui, ó. Deve dobrar, ó. Não sei como que pode vir. Tem isca artificial. Deixa eu ver o que tem. Tem como dobrar ela? Tem, ó. Pai, ela vem com uma mochilinha assim, ó. Compacto. Ah, que legal. Ó, já vem com isca artificial, gente. Tá vendo? E aí, pescador, hein? Se o vô tivesse vivo... O vovô ia estar orgulhoso desses netos. Eu amo pescar. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal, não sei se tem... 15? Que eu pesquei... De brinquedos. De brinquedos. 14. 14 peixes. Não é de brinquedos. É pra criança... Pra criança. Esporte? Tipo, esporte? Faz isso, que eu só quero ficar maior. Então, estão empolgados. Não sabem nem o que quer falar. Ó, esses kitzinhos, então, ó. 35. 34, gente. Olha só. É um kit. Nossa, gente. Estão achando clean esse já daí. Ó, 19. Nossa, 19 dólares. Mas esse não vem kitzinho, né? Dere que cuidado com as linhas, filha. Nossa, que loucura. Aqui mais, ó. Daquele kit. Nossa, amor. Tá com mais 50 por cento de conto? Quanto que isso? Olha aqui, tem uma coisa de 50 por cento lá. Cata lá o que que é aquilo. Pega lá, ó. Mãe, mãe. Isso aqui tá muito barato. Cupom? Ah, não. É um cupom. Pai, pai. Essa barra aqui tá barato. Pai, 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 essa barra aqui tá barato. Ah, mas não é cupom. Pai, essa barra aqui tá barato. Tem sim, olha. E olha essas aqui, ó. É tipo umas minhocas. Tipo gelatina assim, ó. Meio gelatinosa. Olha só. 10 dólares, 99. Olha essa brilhante. É pra chamar a atenção dos peixes. Tem um brilho, ó. Nossa, gente. É muito legal, né? É umas coisas diferentes. 10,99. Tem mais pra cá. Aqui é várias iscas. Tudo minhoca. Aquelas minhocas grandes, ó. Uma geleia. Colorida. Nossa, as crianças estão muito empolgadas. O que mais aqui? Comprei boia, né? Comprei boia. Mas eu não preciso de uma boia. Eu já tenho uma lá em casa gigante. Você tem, né, filho? Tem, tem lá no meu... Mas essas boias grandes, Dereck, você tem que entender que vai pegar peixe grandão, filho. Não, eu sei, mas eu já tenho um boia. De onde ela comprar? Você não vai pescar no mar? Deixa eu ver. Acho que é, né? Sei lá. É, imitando um sapo. 7,49. Esse daqui é pra pegar caranguejo, ó. Esse? Pegar caranguejo. Caranguejo? É. Como? Ah, acho que eles vêm pra comer aqui. Depois eles não conseguem sair, ó. Ai, que legal. Eles entram lá, né, filho? Ah, sim. A gosta, né? É, só. Olha mais varinha de criança aqui, ó. Olha o barco. Ah, pra eles, eles parcelam, é. É. Por isso que os caras têm as coisas. É. Olha só, se você mora aqui. Ah, eles não, né? Você mora aqui também. É, você mora aqui, sim. Legal, né? Pra nós que vêm visitar, alguma coisa assim, não? Claro. Alguma coisa que você queira comprar, eles não parcelam, não. Olha só, tem uns. Crookers. Olha quantos? Têm alguma pergunta? Não, não. É. Nós entendemos a senha. Isso. Obrigada. Graças. Ele veio conversar comigo, a gente não fala, né, inglês, gente. Vamos tentar falar, pelo menos, o espanhol, né, assim a gente entende. Olha aqui. Ele tava perguntando se eu tinha alguma pergunta. Aí eu falei que eu não falava inglês, né, direito, né? Falo pouco, né? Mas quando eles falam, eles falam muito rápido. E aí a gente não entende muito. Aí ele falou espanhol, eu consegui entender ele. Olha que lindo. Nossa, maravilhoso, hein? Gente, olha isso. Acho que aqui é pra colocar bebidas, né? Ou peixes. Nossa, que legal. Oi, amor. Esse Dereck tomou meu vídeo aqui como o dele. Quer falar tudo. Olha o tamanho desse motor. Tem tudo, Dereck. Tem tudo aqui. Fala, amor. Quer vara pra criança bebida? Quer vara pra criança? Boa. Aqui, olha. As varinhas. Ah, vem ver as varinhas. Muito legal. Ó. Preço, R$45,149. Aham. R$45,149. Com o mostrado, 10% de entrada, 180 meses e R$376. Baixa de juros R$7,49. Dezoito meses. R$180 meses. R$180 meses. R$15. Quanto será que pagaria? Pregunta aí. Quanto será? É, também não sei. Coloca aí, na... Coloca aí, pessoal. Quanto vocês acham que pagaria esse aqui? Esse barco aqui, essa lancha, aqui no Brasil. Muito caro, né? Aqui, eles conseguem ter. Olha lá, aparecendo R$75,00. A temperatura deles, ó. Aqui do Miami, ó. Oi, amor. Ó, tudo chuva, gente. Olha quanta chuva. Só chuva. Fala, amor. Perfeito, ó. O linete. Perfeito. Volta. Tá vendo? Ah, sim. Já vem com o kit. Já vem com o linete também. Vai. É. Também, ó. Encontrei um aqui. Controu? Fecha. Ele já vem com o linete. Já vem com o... Um alicatinho, sabe? Pra ver com o tapinho. Alguma joia. Que lindo. Aqui, assim, o rabinho. Que legal, né? Fala, amor. Olha. Que lindo essa cor, hein? Parece que não. Esse também, você quer retrátil? Não, é pra pensar na parte. Nossa, né? Então, vou mostrar aqui, né, pessoal? Olha. 14,99. De criança, ó. Olha aqui, ó. Papatrou, 17,99, ó. Olha, tem isso. É aqui, ó. Molinete, ó. Olha, Délia. O pessoal tá sentando lá. Quer sentar lá? É, ver os carrinhos. Depois a gente vai lá ver. Da LOL, ó. Quero ver muita coisa, hein? Da LOL. 17,99. Ó, Frozen. 19. Ai, que linda. Olha que diferente. Cuidado, filho. Cuidado. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa legal aqui, ó. 25 dólares. Também com uma boainha, tá vendo? Aí, ó. Igual o que vocês trouxeram, só que a gente trouxe um bem pequenininho pra pegar peixe. 8,49. E olha aqui, ó. Bonito esse lugar. Bonito. Vamos subir lá? Eu quero subir, vamos. Eles caem alto o mar. Olha. Eles caem alto o mar, tá vendo? Eles caem alto o mar. Porque os peixes lá é maior, tá vendo? Sim. Aí, eles caem alto o mar, mas... Olha aqui, embaixo do... Do coisa do peixe. Eles colocaram até o detalhezinho que tem embaixo do peixe, ó. A guelra. Isso mesmo, é. Eles são muito realistas. Muito realistas. Que legalista. Vem. Vamos ver mais barco aqui, ó. Vamos, que senão nós não conseguimos fazer o restante do passeio. Vem. Ótimo. Tá vendo? 10% de entrada. Ah. Deixa eu ver. Nossa, tá enxergando? 180 meses. 7,49%. 2,59. Essa aqui não tem um número. Não tem um número. Olha a cara linda. Olha que linda. Vamos ver dentro, né? A gente tem curiosidade, gente. Vamos ver. Olha que coisa linda. Cobertura. Ah, tem escadinha pra subir aqui, ó. Enso, Dereck. Vamos subir nesse aqui. Vamos subir nesse aqui. Bom aí? Tá ótimo? Ó, tem um barco que dá pra subir dentro, ó. Aquele lá, ó. Ó, ó. Dá um metro. Que legal que aqui dentro, hein? Que é o GPS, né? Deve ser sim. Deve ser sim. Deve ser. Deve ser. 44 meses e 103 anos. Você vê, né? Quantos anos vai lá? É. Vou pagar. Aí, Enso, deixa eu ver o seu filho. 11 anos. Gostou? Vamos lá. Tem um barco pra subir ali, ó. O menino subiu. Tem uma escada. Vamos subir lá. Nossa, olha esse. Meu Deus. Dá pra subir nele? Olha o preço. 7,7 mil. Vou subir nele. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Não pode. Olha, viu? Gente, que luxo. Que lindo, gente. Coisa linda. Muito bonito. Olha. Não, olha isso aqui. Até um ratão, uma coisa assim, né? Que lindo. Aqui onde fica o piloto. Nossa. Que legal. Aqui, ó. Como que é o formato dele dentro. Olha lá. Que legal. Dá pra subir aqui? Vamos subir. Você vai pilotar aí, filho? Posso entrar, amor? Você vai pilotar? Você vai me levar aonde? Um passeio? Eu sento, filho? Eu sento. Ó. Ó. Vamos botar aqui. Ah. Tô batendo aí. Vocês três. Olha aqui, Dery. Quem é essa? Ensa? Aê. Que coisa linda. Não é que é pra colocar, sei lá, algum filme, se quiser assistir. Eu acho que sim. Não é filme. Ah, deve ser onde enxergam os peixes embaixo. Será que não? Ah, é aqui onde coloca aqui o... Tipo, um GPS. O que que enxergam os peixes embaixo. Nossa. Os estofados. O lugar pra colocar os copos. As bebidas, ó. Nossa, gente. Olha que vai ficar bom. E aqui? Vamos puxar. Nossa, que legal, né? Aqui, ó. A escadinha pra descer pro mar, né? Pro rio. Olha o motor. Tem a cobertura. Que legal. Esse aqui também. Ó, aqui é pra quem quer sentar e pescar. É? Tá mesmo. Ele mexe, ele tá mexendo no motor. É outro mundo. Olha esse aqui. Aí a pessoa põe a cadeirinha aqui, ó, amor. E aí você põe a varinha aqui pra pescar. Ó, a escadinha pra descer. Tá vendo? Gente, legal. É. Vamos, então? Vamos. E o motor? Vamos ver o preço de um motor se aparece. Só 889. 887, né, gente? Aqui você compra algumas peças avulsas. Ah, eles arrumam aqui pra você, ó. A sua varinha. Que legal. Eles montam, ó. As varinhas, né? Os bonés. E ó, os peixes. Embaixo. É lindo, né? Enzo, Dere. Painel lá em cima, ó. Olha o painel lá em cima, que lindo. Dere. É lindo, né? Eles fazem a pintura atrás e o 3D pra frente, que são os animais empalhados. Nossa, muito bonito. Quem ama pescaria, né? Caça, essas coisas assim, gente. Isso aqui é lindo. Ó. 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 O que é pro peixe? É molinho, ó. Mãe, mãe. É de guardar alguma coisa importante aqui dentro pra não molhar. Pra não molhar. Olha um alicate indobrável. Legal. Ó. Tipo chaveiro pra pegar peixe, eu acho. Segurar a boca do peixe, não é? Aham. Ó, tô entendida, hein? Sou filha de pescadora, hein? Tem molinete. Molinete gigante. Molinete, é. Cento e quatro. Então vamos. Olha lá em cima, é grande demais. Nossa, gente. Tem que ser um dia pra essa... Ó o Monster, né? Tem que ser um dia aqui pra... Pra ver essa loja. Da onde? Da onde? Daqui. Da onde, filho? O preço? Não tem preço. Ai, é de Walter. Você tá vendo o preço? Não achei preço. Não. Ó, é tipo um mercadinho aqui, ó. Olha lá em cima. Que lindo. Olha aquele lá, o alce. Lindo, lindo, lindo. Balinhas. Quanta coisa gostosa. Pipoca. Ai, isso aqui é bem cara dos Estados Unidos, né? Bem cara. Aquelas balinhas, gominhas de Estados Unidos. Esse também é, ó. Bem cara dos Estados Unidos. As coisas diferentes, gente. Até as minhoquinhas estão aqui, ó. Vamos lá. Os milho já devem ter subido. Vamos apertar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.